Olha aí! É que a moça é a vó que eu vou fazer com isso! Mais uma vó que eu vou fazer com isso! A gente dá pra não ser sem nada! Você sabe da nuvem, eu não sei da nuvem! E quem disse que eu quero ninguém da nuvem? É que eu tinha um ano, eu tô de camisola, ele vai gostar de ler a fute! Eu tô me lixando com esse menino, hein? Olha, eu vou conversar com a pessoa com moda, viu? Você não é Betrícia? Eu já fui! Garota Jonas! Hoje em dia eu sou porra nenhuma! Sua festa é tudo! É um bolo branco, com gás de chocolate e recheado... Não, mas eu tenho um bolo! Eita, eu tenho que fazer um pedido, né? Cadê? Faz o dinheiro, né? A lenda é que tu vai ter que saborear o beijo da casa e estará sendo abençoado com a mesma sorte de felicidade! O pedido já foi realizado... O pedido já foi realizado... Já foi realizado... O pedido já foi realizado... O pedido já fez pela senhora... Isso é a lenda aí. Passa por baixo da mesa. Marinha Itabraga. Ok, já me dá... Não, não dá na Itabraga. Ótimo. 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 Ótimo.